Música 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 Eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular em cima de você Eu me vou ligar Se você se machucar e eu sangrar até morrer Eu vou pular Eu vou pular em cima de você E me vou ligar Se você se machucar e eu sangrar até morrer Eu vou pular Só me pular Se você se machucar e eu sangrar até morrer